de desconto a mais no bolso dos presidentes da cooperativa. Agora eu disse quem era o perro desse contrato. Ele disse aí, o ex-procurador do município, Flávio, esse que eu pensava que tinha saído do município porque ia para um trabalho maior, melhor, mas não. Saiu do município, não sei o porquê, ficou aí nas cooperativas. E tem outras coisas mais pesadas, senhores, que o próprio cara do contrato usava, companheiros vereadores, não sei se vocês sabem disso, eu tenho aqui a prova, no celular, usava o notebook, dormiu para fazer todo o processo com a senha do irmão, para fazer todo o processo como o irmão fosse um laranja. Mas é tempo para gostar de laranja, viu? É bom laranja quando a gente está gripado, não é companheiro? Uma chupadazinha na laranja, como ali um bagzinho, né? Mas esse tipo de laranja que hoje eu tenho aqui no meu celular um áudio falando, é pesado, sabe? O cara ia usar, companheiro Carlos, o notebook do irmão como se fosse o irmão que estivesse lá usando com a senha do irmão e fazer todo o processo, né? E o dinheiro, não sei se ia para o irmão, mas talvez ficava lá com ele mesmo. Um abraço, fiquem com Deus e só o que eu peço para todos aqueles que pensam no bem da nossa população de Itapeúna é que Deus tome conta dos nossos dias e da nossa vida. Obrigado.